FELIZ DIA, AMITA EMILAI LA COFFE E ABEMITA VOÇÃO PRESENTADOR DEN E DITRÉS EDIÇÕES DE SEMIA PARA PRODUTO O PROGRAMA DE SEMIA PARA PRODUTO É UN PROJECTO DE GOBIARDO DE BONEIRO A META DE E PROJECTO É PARA STIMULAR EMPRESARIO NAN DEN E SECTOR DE AGRICULTURA NA BONEIRO E PROJECTO É UN CALL TO ACTION PARA EMPRESARIO NAN DAR AN PROMETE PASO E PARTICIPAR DEN E SECTOR DE AGRICULTURA MES COSQU NOS EDITION ANTERIOR HAVEN NOS IN DOS INVIDADO AVEN NOS TEN SENORA LETICIA TILMAN E TAMBÉMENER ERICH MONTE BON DIA BON DIA TAM UN EMPRESARIO HARICULTOR TAUFI AMPLIO SENORA LETICIA CONSEGRADASIAS AQUI NAMITUNO MICHERE GAMAR BON DIA NA TULTE REVIDENTES TAMBÉMENER ERICH MONTE ESTÁI CERCA BASAN AVE ME POR COMO ESA VICE ASSIN AQUI SEMIA PA PRODUCTO E PORTA PRODUCTO DI REMEDE E PRODUCTO DI ALIMENTAÇON PARA ME TAMBÉMENER ERICH MONTE IMPORTANTE E ME QUI EXPLICA QUO É PRODUCTO DI ALIMENTAÇON QUE NAMITUNO MICHERE DE ORO SENORA SU PRODUCTO POR ASSAL DE FUERICIMIÁ LO QUE O SENORA TAMBÉMENER A ALIMENTAÇON E REMEDE MEDICINAL SIN QUO SENORA TAMBÉMENER A SÁGUE AQUI RECULTURA? QUO AQUI RECULTURA TAMBÉMENER AQUI RECULTURA FORMA PARTE DE PRODUCTO QUE O SENORA TAMBÉMENER? PARA E PRODUCTO MEDICINAL PARA ME TAMBÉMENER AQUI RECULTURA DIFERENTE IERBA NANG CUTA OADU PLANTAR POR EJEMPEL IERBA DI HOLE, OREGANO, LAMONGRAS, RIBESCAS CUTA FLOR DI JAMAICA, MENTA, TURES AINAN E TAMBÉMENER DI OTRO BANA MI A PLANTAR CLASMOLATO PARA ME TAMBÉMENER AQUI RECULTURA PARA MEDICINAL PEGUNTA OU POR BEBER E OREGANO, O CÉ SÉI NÃO, ME TAU USA DEM FIXT AME OK, INTERESANTE. QUÉ TAMBÉMENER AQUI RECULTURA DI GON SENORA COMISÁ CON SEU NEGOCIAS? QUI E SENORA SU NEGOCIAS NOMBÉMENER? ABRI? QUI E NOMBÉMENER DE NEGOCIAS? Eu não tenho negocio. O negocio está diminuindo com Edson, e eu quero que eu conheci aqui. Sim. Edson, eu comecei a fazer um pequeno com o sustento, então eu me reuni com ele depois de um acidente de trabalho. Então eu vou fazer o que eu estou fazendo, como trazer remédios, e plantar hierbas na medicina para me portar. Então, para mim, é um hobby mais a dois meses. Então, cada dia que eu me ajuda um gente, eu me senti um hobby bom. Sim. Eu digo que era de uma maneira diferente de uma pessoa escolher para virar empresário. Botar motivos financeiros, botar motivação, botar bom de algo, botar um hobby. Meneer Erick monta como um conhecador. Como é isso que motiva a meneer? Como é que você traz esse trabalho para o que meneer Erick está fazendo? Ok. Principalmente, eu vim de Kosovo, para passar minha pensão aqui na Boa Negra. Então, nós tivemos o placer que nós arranhamos um cunho e nós vamos viva a riva. Então, eu me lembro de Kosovo, que eu tive um cunho e também um toco. Então, eu me lembro de Kosovo, que eu tive um cunho e um toco. E o toco estava a funcionar com grande parte do produto que estava a sal, fora da Eco. De cabrito, carne, plantação, maiz, etc, etc. Então, eu cresci, a nossa mãe, a escola, a estudia. Então, eu me lembro de Kosovo, que é um outro tipo de trabalho. Mas, agora, nós tivemos que me casar com a família de Boa Negra. Eu estava bem Boa Negra, mas eu estava muito feliz. Então, eu estava muito feliz com nós por um ano conosco. Então, eu estava vivo. Mas, naturalmente, agora, nós chegamos e nós não estamos atinados. Nós vamos trancar, nós vamos limpar. Nós vamos começar com um greenhouse. Dentro do greenhouse, nós vamos começar a criar um palo de mata. Então, a minha direção, a minha direção, a minha direção de palo de fruta. Maneiro ofício, por exemplo. Maneiro ofício, com palo de fruta. Então, depois, nós vamos reparar que tem certas palo de fruta também boas. E certas palo de fruta também menos boas. Porque, com a minha direção, praticamente, eu vou plantar todas as coisas. Mas, eu vou plantar bem direto na terra. Então, isso é sumamente importante. Um par de coisas, como acaiafo, por exemplo. Eu vou plantar um palo de mêspel. E, por exemplo, a minha direção é um palo de fruta. A minha direção é um palo de fruta. Eu vou plantar um palo de granatápol. E também, a minha planta, um palo de chimaruco. Nós todos gostam de um chimaruco aqui na Buneiro. Para um chimaruco, eu vou plantar uma boa planta. Diferente palo de nós. É natural. Primeiro, dois, três anos eu vou cuidar. Mas, quando a gente começa a fazer, está fazendo. Porque a água cera que cai aqui, nós estamos com o chimaruco na Hember. Sim. Ok. Como eu não tenho, diretamente, um negócio. Então, nós estamos tratando de estimular o trem também. A maioria dos nossos produtos não aguardam parte. Entre conhecer, família, etc. Mas, o chimaruco está com um gem muito bom. Sim. Perfeitamente bom. Nós estamos na supermercados. Nós estamos comprando um blueberry de frizz. Para sempre. O chimaruco está com algum proof. Frizz só em. Então, depois que nós vamos ter uma potça de chimaruco, para abrir, para ir para um tempo. Como chimaruco está na casa. Nós estamos falando de mesmo. Também. E depois, nós vamos dar algum potret para desfrutar. Iwak e chile. Mas, a nossa planta, 25 palos de mesmos. De qual? 23. Abaibon. Abaibon. Desde 25. Um percentágio basta alto. Abaibon. E de 23. Eu meti pelo menos 10 horas na turna fruta. Tem. Tem que querer. Espacio. Segundo um rural na hora. Porque tem um arbultor. Mas, se tem espaço, eu vou plantar tanto mata e palos assim. Sim. Onde está completamente de acordo com o povo. Só você, vou ter um curado de casa. Não tem que parar. Vou pôr assim minhas coisas. Mas, talvez, vou pôr plantas 50 palos. Mas, vou pôr plantas mais que 10 palos de papaya. Papaya também é uma fruta que vai marcha rápido. Dentro de um ano, um ano e meio. Mas, eu vou pôr plantas mais que 10 palos de papaya. E eu vou pôr plantas mais que 10 palos de papaya. Como senhora Leticia está com o espaço? Como senhora planta na casa? Normalmente, a zona é um pita terreno na LVG. Mas, a trope é, está quitado. Mas, eu tenho um baiete ayanã. Então, agora, me ajuda a roupa e droga. Então, na casa, essa planta, menta, erbele, anis. Que me colocam mais que eu vou pôr. E, por isso, eu vou pôr em teorias. Me colocam mais que eu vou pôr. Mas, para a vida de semeira para o produto, Na casa, nós vamos comer as de rô. Nós vamos comer as de rô. Nós vamos comer as de rô. Seguro, né? Nós vamos comer as de rô. Nós vamos comer as de rô. O brócolis é só em outra sala, porque o blácteo não tem a roupa efetiva para comer. A nossa planta, a colça, é muito básica para sacar a mim mesmo, complete season. Barre de selder, barre de seboim, barre de selder fresco, barre de tem, que a gente usa para trás, trope, e tudo a nossa saca na semea. Eu disse, na casa também, tem um peda lugar, que tem um bom uso de jep. Então, atualmente, tem um palio de cachupete, que vai começar a sacar a fruta. Mas, na hora que a carga, essa carga, a gente tem bacoba, é bacoba chiquito, é bacoba titiara. Sim. Esse aí tem, palio de banana, palio de guiaba, chimaruco. E se dá fruta no cubo, você tá usado para dar negócio, não? Sim, não, não direto. É selder, é tem, é ceboim, esse aí não me tá usado mais tanto para me trazer com o remédio. E fora ali tem, é tem que hierbe, olé, orégano, lamum grasco, tudo isso aí não me dá um trope, qual é o remédio grande e muita por você. Senhora Bisame, de qual senhora começou aqui na Goshi? E espaço, por que que tá... Onde é o conhecimento mais, Sabine, de tratamento de remédio? Hum... E fora de chiquito, eu gostava de conversar com o remédio grande. Eu sabia que, na idade, eu tinha 53, mas eu era de 70. Eu estava gostando de ser com a minha vela, com tanta grande. Então, assim, eu comecei, eu comecei a experimentar, experimentar-me mais com certas coisas, como eu tinha, atualmente, diferente remédio, na Zalph e na Zeta, que ajuda na água, extracto, que ajuda a... Se ganha roupa e rende. Ok, então senhora, eu comecei a promover isso aqui, ou... Comecei a... Duna vizinha, rumana, docina e clientela na Abirama Santo? Sim, e parte é... Me tá... Gusta ajuda. Eu só me tá vista... Hum... Meu homem, abo cresce, kubutena. Mas, a minha querida... Me não tá vista antes, mas, a minha querida é a cultura. A cultura, digo... Quando eu comecei a comprar, é muito cold ensaio para beber. Eu vou beber um te, meti um punch, de maneira, um Red Bull, meti um fixo, trajado e toda a hierba, né? E... Eu vou beber um pouco de hierba, retom, também, botar em secademia, hierba e ser... Xochore, toda a hierba, pra eu quitar efercal, saca, toda a friofa, dentro da cabeça. Que, a minha querida, nós mesmos, eu comecei... A minha pedi, para nós, para nós, para nós, vamos começar a usar, nós mesmos, não ter. Eu não, tá contra o remédio do doctor, mas, a minha querida tem, mas, tem outro remédio, nós temos aqui, que, o mestre vai guardar, agora, vou virar, assim, na malo, o doctor, não, não ajudava, com um simples remédio, um simples mata, tá curado. Interessante. Para mencionar, despensa, para mencionar, duas coisas, tá, prostata, e bactéria na estoma. dois coisas, tá, para botener, mas, para a mim, é simples. Por isso, dois coisas, eu vou usar, dois remédios, casca de granatápolis, mas, não é granatápolis, eu vou comer, eu vou usar, casca. E bactéria, que eu vou usar, o estoma, o bicho, da estoma, o dentrepa, porque, a granatápolis, vai matar. a gente, a gente, a gente, a gente, não guarda, a hora que eu sinto, a prostata. A hora que eu subi, 40, começa a beber, um bia, paluna, um botar, de raiz brusca. Preparar, a gente, para prevenir. Para prevenir. Para prevenir. a gente, a gente, decidido, com aquele remédio, ou, senhora, me convencei, ou, ou, não, 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 A gente é consciente que o nosso remédio está a curar. Então sempre a gente fez um feedback, ela ajudava a minha mestre, que era chamada de cliente. E então, agora com a minha mãe com a hombo, Letícia e a minha mãe, então eu me senti muito tremendo, eu me senti uma boa pessoa com a gente mais assim. Correto, correto. Meneer Erich Monte é o lugar da meneira da planta? Meneer tá criando uma entrada? Não é momento na que, em verdade, me não tá criando uma entrada, mas isso é uma coisa que eu conheço a senhora, eu vou começar com isso. Então, outra gente não está bem perto, eu vou passar essa informação. Eu vou passar uma planta, se nós estamos plantando juntos, a minha planta tem 10 palipapaias, 10, nós temos 20, 10, nós temos 30, 40, 50, 100. Então, ao fim e ao cabo, a começar também um bom mercado, tu já sabes, na playa, vai com a papai na playa, então você vai vender, você vai vender, você vai vender, você vai vender rápido. Então, assim, em verdade, você vai começar com um negócio pequeno. Se você tiver um cunho grande, você vai começar pequeno. Correto. Sim, sim. A planta tem um lugar, então é um problema. A papai viaja. Então, nunca não, não. É bom serra. Você vai vender, 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 você vai vender. Então, isso é um papai ideal. Nós temos mais um milho que não vai parar aqui. Então, é uma coisa que criou de bestia. Agora, aqui, não é bom serra. Não, não é que a bestia vai nem cair. Então, não é só para fazer isso, mas também para comer, me matam também. Então, eu vou curar, mas é bom serra. Para abrir uma doença, para morrer com uma doença. Então, eu não tenho cria de bestia também. Não, eu não tenho cria de bestia. Eu estou com cria de bestia, mas eu estou, e me concentro, eu faço palo e mata. E também, eu tenho um greenhouse que não está planta agora aqui, mas, mais bem, não é mais uso. Mas, na verdade, o que a senhora te explica, é tremendo. Então, ojalá que mais gente tenha ganha e motivação para ver seña e planta. Então, não é por vir a uma isla rôpizana. Rôpizana, rôpizana. Então, a mim mesmo é um pouco. A mim mesmo é pessoal, a mim é um médico. Mais um pouco. Então, a última coisa, nós estamos buscando. Então, a mim é um direito. É claro. É muito bom. Sim, eu quero dizer. Um dia é um reto mais grande para as pessoas que viram empresários, agricultores. Estão aqui no terreno. Estão aqui. 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 Sim, é coisa mais bom, mata, mas se tem, pode ter drença de novo off, pode ter de cana mexe com um ano, tem que querer, tá sprouca, não é verdade, mata é uma coisa vivo, é vivo, vivo, quando está crescendo, é vivo, vivo, tem que cuidar, é crescer, é vira grande, é dar uma fruta seco, para comer, é para o qual está assim, então é intenção de semear para o produto, e se drença de boneiro back, boneiro está batata exportar, e me lembre-se a história de boneiro, boneiro está batata exportar para a tia, para a pampona, para o Kiko, tudo recorre de bota. E é isso, a roupa onde tem de cena mais? A roupa não tem nem para não me comer. Sim, é isso, a roupa e a merda, não tem potencial seguro para plantar. É potencial até aí, é potencial até aí, é seguro, nós temos roupa e terreno, roupa e conuco, e roupa e gente com boa experiência, claro, eu estava batata em um dos anos de caba, de meu programa, que deu uma boa experiência. Agora, eu tenho um assunto de paleta marém, eu tenho aqui, diferente paleta marém, não está claro ainda, mas eu tenho um par de caba, que vai ter para não crescer, aqui cinco anos está claro. Um gerardo grande, não tem de árbitro e água, como é a sua experiência? Bom, água, em verdade, nem momento não, atualmente, lá no nosso, está, com o toloso, riva-cele, está um problema, mas o problema tem um problema, que pode solucionar, e nós estamos na, Boneiro, nós estamos na metade, caminhando, para solucionar esse problema. Então, gente, que torna a fogo de Boneiro, nós estamos em Israel, Israel está planta, den, que tem de cena aí, nós estamos produtores de aposina, para a inteira Europa, nós não temos água, nós estamos trazendo água, de lámã, Israel desalination plant, está onde, é uma mais grande, e aqui na Boneiro, tem um planta chiquito, de destilar água, de destilar água, de Israel desalination plant, está aqui, e lábine. Então, a água, nós podemos fazer para a agricultura, natural, e nós não temos que limpar, de maneira, está de água e bebê, nós vamos, nós temos que fazer para a noite, nós mesmos, por aí, de dois ou de terceira fase, de desalination. E outra, é água de clovaca, é água de clovaca, por bordo, desalina, um passo mais, para ser, completamente bom, para a agricultura. Desde o local, está agora aqui, um passo mais. Um passo mais, está faltando um passo, um pouquinho mais, para, para, para o assunto de bactéria, com certas coisas, com, não tem mais detalhes, mas, não sei só, para o lugar. E, agora, depois, o qual, nós temos que fazer, a troca, com cautela, para, para, nós, 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 dois pontos, de que, começamos ao deco, é água, e, onde, nós, está, para, usá, para, o hotel, para, Mua-mata, e, dois pontos, para a agricultura, A verdade é que ela veio com a missão de um lote para a agricultura, que não é por russa e água. Mas aqui está o parque que não quer para fora, porque que não quer para fora tem terreno e também tem o direito de ganhar e água, então tem a obrigação do governo de Buneiro para exigir para que não quer também ganhar água. É a água de cloaca, mas se você planta, você não planta no prédio de Elfivei, e com todo respeito, você não está dando um bom serviço para a distribuição de água para o truque, mas pouco a pouco a água está virando mais caro, mais caro e está compreendido. Nós estamos compreendendo o assunto dos problemas. Então, a água de cloaca, agora não tem mais a água, mas não tem mais a água para a água e a água. Sim, verdade. Então, agora nós temos a água de 50 mil cubos de metro para a água. A água de cloaca, agora nós temos a distribuição de água de cloaca e o truque de água, que não está chamando ele na holandês. Então, com um pouco mais de ajuste, é para o ar e 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 o ar. Então, nós temos uma coisa ultima que está com a nossa papinha. A água diz que está usando um pot-grão que você vai importar. Mas nós não sabemos de onde o pot-grão vai vir. Se ela vem de um aval, é dizer, aval da indústria que está na cobalta, está com dinheiro, 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 está com dinheiro. Dois, é verdade. Então, nós estamos no paráquete. Nós estamos no paráquete, nós temos o nosso corpo. Nós temos no mundo Prince-Nozão, nós temos o nosso estúdio que dá para trás, então espera que... A maior parte do povo de Prince-Nozão também não é útil ou não é útil? Então, é todo tipo, como quando os gente faz para lá? Tudo é o nosso tipo de aptidinho, o que faz? O custo depende do mundo como é. Eu não sei. Não sei se eu estava a 13 a cerca. Mas se eu estava a suave, a verdura está a suave. Quando você come a verdura, você vai a suave no sistema. Não está bom. Nós não está a comer o sofé, tá? Então, se a nossa grande forma parte da Holanda, eu quero mais tempo, mas eu mando um pouco de engenheiro em Wackenengen. Eu vim aqui para nós colocarmos o custo aqui no ponto e caminhar na meseta. Então, a agricultura está perfeita para a isla aqui. A turban para você é por 13 movimentos financeiros. Então, não é bom de nada. É algo que nós temos para exportar. E é algo que nós guardamos aqui, mas o trabalho está muito bem. Outra renda está assim. Nós temos aminosa. Aminosa. O que está a queda? Lá atrás. Para o aboneiro mesmo. Não está só para a gente não ter um trabalho ainda. Sim, correto. Nós estamos estimulando mais produtos locais no supermercado também. Sim, sim. E também não somente no local, eu quero plantar para o produto, não é que eu quero criar de maneira. Um remédio de senhora Lea, de afetena de Edson. Tem um ano de rima e margem. Eu estou vendendo. Lá de poche, eles costam imensamente atrasar. Sim, sim. Eu não sei precisar quem. Mas eu sempre vou para o mercado também. Quando eu rompo, eu vou para o meu dinheiro, eu entendo. Nós temos que seguir uma primeira parte mais informativa e interessante da nossa primeira edição desse meu produto. Nós também compreendo que existe nossa boa informação do programa. Ei, empresário e agricultor! Você sabe que você vai me ser de guia com o negócio de sustento para escrever um plano de negócio com o piano de boneiro para o meio do projeto desse meu produto para o produto te oferecer um incentivo para o business coaching. Desde agora, o gasto de business coaching te queda completamente cobrido para o projeto. Pois empresário, há-se uso da oportunidade e há-se agricultura para a profissão. Toma contato com o meu mestre, Germaine Dias, na desse meu produto at boneiro.gov.com e a nossa baixa, tem duas partes de semea para o produto. Meneer Erich Monte, nós estamos conversando agora com a água e também com o tipo de água que eu quero usar. Qual é a água que eu quero usar? Qual é a água que eu quero crescer bom? E qual tipo de água? Sr. Erich Monte, tem um análise disso aqui? Ok. É melhor água natural. Então, a água é a água de gelo. Então, agora que nós estamos vivendo tem uma temporada um tique abnormal. Eu não me mostro ainda. Desde 10 anos passamos, eu me mostro. Mas agora que é um tique abnormal, roupe a água cero. Se eu tenho um pouco noco, eu tenho um pouco mais a minha mira para o fango e a água eu guardo. É um pouco mais, então, eu vou buscar água para a água, então eu vou usar a água e. Agora, não tem nada da água de verpa. A verpa é uma baca, mas não tem um ponto que eu posso tentar falar que a água de verpa me mostro porque é de dois ou três estágio e sei que está lá que era na mão de engenheiros, na mão de webmes, mas sobre despes de webta injecta água com chlore e com diferentes outros produtos que nós em inglês, para verdura, especialmente para verdura e água está muito grova. Então mira a diferença, agora eu tenho verdura que está crescendo e eu tenho água de llover, cresce, então é smart, é smart como está a mensagem como explicável. Mas tem a diferença em minhas horas? Minhas horas é a diferença, então agora eu não tenho, então eu comprei em supermercados e me disse, ah, daqui é porque está. Interamente é um outro smart, se eu tenho empatia com a crescência de água de llover, que vem de tarde, está quase uma empatia. Correcto, correcto. Interamente é diferente, interamente é diferente. O que você vai lá, Letícia, pensa que o Bia Romense, ah, sim, para sostenir empresários em algo, o que mais falta para empresários? Eu tenho um sistema para ajudar o corpo, porque eu tenho um trabalho com a crescência de água, mas eu tenho um trabalho com a crescência de água. Apenas o Bia Romense, eu tenho um trabalho com a crescência de água. Então, normalmente, quando eu vi que planta com água de web, eu tenho o dredje. Você tem o dredje? Sim. Então, eu tenho o dredje. Para a planta, que é foral e mata, não é que nós consumimos. Isso é um dredje de água para você. Interessante. E água de web, sim. Eu tenho o dredje, mas eu tenho o dredje. Então, normalmente, você usa água de água de água e mata a água. Eu tenho o dredje. E outra maneira, a maneira que eu vi que é o dredje. Então, é uma coisa que eu tenho que agregar a água de água. Eu tenho que comprar pesticidas. Agora, eu tenho que comprar verduras. Eu tenho que comprar uma temporada de papel que eu tenho que guardar para ver que eu come, não. Eu tenho que comprar uma temporada de papel que eu tenho que comprar uma planta para comer. Eu não comprei. Eu tenho que comprar uma planta para comer. 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 Eu tenho que comprar um fico de água. Eu tenho que comprar um fico de água, certoemente. que está baixando o caminho com o cabrito e não está dormindo, mas a rainha é uma e ajuda a outra. A gente quer que para nós vai no futuro cuboneiro, para processar, só comina, só com a verdura não está fácil. Solamente nós temos uma comissão séria para alimentar e agricultor, mas a gente tem uma comissão, para sobrar, a gente tem um tênis, a gente ganha um dragon fruit, corta bloco e bloco, seis tantos de um baque. Na marcha, a gente compra um dólar para um. Um dólar para um dragon fruit? Uau! Na marcha de playa. Para plantar local. Plantar local? Você tem uma marca de bombo, para pagar o bumbum? Você tem que importar, ela vem com avião, ela paga em bolera. Não, não tem que comprar, mas não tem que comprar banana, para ser banana não tem que imaginar, para comer não tem que imaginar. E não está fechando? Não. Eu comandei, caminando uns meses para plantar. Não tem que querer ser bombo? Sim, tomate, tudo só de tomate, cebolla, cebollinha, probentão, paper, douche. Por que? Por que? Por que? empresário não é junto? Sim. Para planear e organizar a agricultura na Bonero? Bonero, eu gostei. Eu tenho quase sete anos, com o Criabon. então, então, e não também, já está todos, Covid, as troboas, óbicas, mas nós, há uma associação, que não queriam não. É uma associação oficial, todo o papel, não passar no notário, então, com o nome não, com o membro não, com tudo, com tudo, é perfeito. Já. A minha nota, é incrível, não sai, não sai, mas a temporada passa, eu espero que a diretiva nova, com a Cinta, o banco começa a ativar, e costa na troca, mas isso é possível. Não tem mais clube, que torna com volta, é a associação TEI, que estão interessados em agricultura, que estão chegando em AENAM, para não inscrição, para que seja membro da associação, essa é uma associação oficial. Atualmente, há cerca de 400 membros. Há cerca de 400 membros, o governo, o governo não está atendendo. Não tem questão, mas o povo, eu falo com 30 membros, o nome da associação tem a papo, no nome da 400 membros, também só com um deputado. Um deputado por papo, e assim, hai uma coisa, mas o povo tem voto, tem gente com a votação, eu penso que é isso, então, eu penso que não me acolam com essa cana. Ele representa o grupo de agricultores naboneros, mas ele requerir uma organização aqui para organizar a agricultura naboneros, por exemplo, um agricultor de plantas tomates, um concombros e demanda local também. Ok, mas a plantação do nosso sistema trópico aqui, nós não me lembro de um pensamento de mim, de uma temporada com a minha cabeça. Se eu botar um terreno com qualquer planta, eu não me lembro de um pensamento de mim, mas eu também planto papaya só. Então, o papaya, um bepa, um bebo, um bebo, um bebo, um bebo, um bebo, um bebo. Então, não está aí. Mas eu tenho um diversificação de todos os que. Para complementar. Para complementar, cada um está dentro da temporada, não está pare. Então, a gente tem uma questão de plantar papaya só. Não, não está aí. Agora eu tenho uma roupa papaya, nós temos que ir em marcha com ele. Agora eu tenho demais, nós temos que vender. Para que como pode exportar? Sempre para exportar. Pampona, sempre para exportar para a tia. Boa, não tem ninguém que encargar. Não, não é verdade? Se a papaya está algo muito fácil, não é? Então, para mim, a roupa está parada, não é? Isso aqui que está passando. Não é? 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 Neninamente o rincos de água, mas é o rincos de água, mas não é não. Não é? Não é donna? Não é? Não é? Não. Então, é o que eu quero fazer? Não, é só. Na comunidade? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, assim, eu amo. Não é. Não é? Eu tenho um desejo grande, eu vou crescer em frente para o governo analisar um certo sítio que eu vou colocar em uma pirâmide que não está roçando bem tudo o fogo. Eu vou colocar em uma caminha, a erva de sal, para ajudar a não se alimentar. Eu vou colocar a ame e o porrego para 100%, mas eu vou colocar para a ame e o porrego. Eu vou colocar a ame e o porrego para melhorar. Para a construção? Não. Eu vou colocar em uma montanha. Para a casa. Eu não sei o que não tem treinamento, mas eu vou colocar tudo em parte de frente. Eu vou colocar aqui no aeroporto. Eu vou colocar em uma roça limpa e limpa. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui uma bomba de piedras na terra com o alblás. Eu vou colocar a erva de sal. E eu vou colocar aqui, porque está bom para todo o órgano. Nós temos uma pedaura. Nós temos o melhor em sal. É a preparação para uma história com o albá. Nós temos brusca. Nós temos fleira. Nós temos ... E nós temos tudo. problema com o peru. A danha para sobrar, nós estávamos com a banana, nós estávamos com a banana. Em Caduche, a outra é a Dragon Fruit, mas Caduche estávamos com a fruta. Caduche, outro, tem Maripampum. Maripampum, agora nós vamos com o nubo. Nós temos remédio para turco, nós temos anglo. Então, Kiko está passando, me dá três exemplos. Tem um cliente, ela vai com a hierba. Agora ela apunta ao Dr. Kiko, Dr. Timpa Prostata. Dr. Abissébico, Dr. Nabunero, não estávamos com o sangue. Dr. Digo, eu vou estar arranhando na cápsula. E tem um outro número. E agora ela tomou sua decisão, eu digo, Dr. Bussá, Kiko, me dá para beber minha hierba. Sim, barato. Mas como não é? Bacteria nas tomas. Coração estávamos com uma grande vida e há uma grande vida de um sangue e um bebê. Mas como a gente tem um todo o caminho? Eu acho que há uma mudança de mentalidade. Nós estamos empréstimos para a boutique, mas nós temos uma banhada de um barro de um barro de um barro. Mas nós temos um barro de um barro de um barro de um barro de um barro, e nós temos muitos outros. Então, eu acho que há uma mudança de mentalidade. também conscientizar o que nós temos, o que nós podemos oferecer, o que nós procuramos, o que nós podemos buscar alternativas. Alternativa é o que nós estamos agora fora de opções, não como é para mim opções. Dentro da revista, o que você escolhe atualmente, na revista de ressonância, como você viu no pavimento? Salubridade. Salubridade. E o remédio alternativo está subindo. O remédio não é mais caro, e ao fim e ao cabo, o trabalhador de remédio, a fábrica farmacêutica, o que tem verdura, o que tem erva, a gente não pode trazer ele artificialmente. Mas o som de erva é o som de mais melhor. Então, na Europa, turma e na América, está mais especializado em remédio alternativo. Então, se você está produzindo remédio, produto, que vai para remédio alternativo, você tem que ser seguro, seguro. Seguro, seguro, você tem que ser seguro. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Sim, sim. Então, se você está produzindo um outro exemplo, o boneiro está produzindo aloe, a gente tem que ser produzido, a gente tem que ser produzido. Tudo isso é o aloe, a gente tem que ser produzido. A minha planta tem que ser seguro de 3,000 para 4,000 plantas de aloe. 4,000? Sim, e depois, para trás, na Monde, eu não sabia que estava também uma plantação de aloe de antes. Então, sacando, não está plantando, não está tudo. E aí, eu tinha que comprar aloe para mim, mas eu tinha que ser produzido. Então, eu estava fazendo um ano, aqui tem um roque na Bira Gordo, e aí, aí, você vai cair. Você vai cair. Vai cair, você vai cair. Você vai cair? Para mim, foi corta não, e seca não. Então... De como é que você me dizia não, seco? Você, lá me contestava e perguntava, vim, sabe? E ainda que eu queria? Quero ser seco. Minha manda, a minha moça pegava, e disse que ainda tem que ser demasiado forte. Então, eu queria mais seco ainda. Então, eu também perdi a dizer. Pero, a única outra boa que eu tinha que aloei, bom, é a primeira boa que eu estava de saque, feimão, e plantei. Trece não juntos. Então, agora, é a seguinte boa que eu estava de cosechar. Quarta não, saca não. Quando eu estava seco não, eu estava seco não, mas eu estava seco não, eu estava seco não, eu estava seco não, Eu estava gasto, eu estava gasto gás, eu estava gasto corrente, eu estava gasto nada. Tem algo para seco não, sim. É só o que nós temos aí. Sim. Está seco não. Tem errado, eu estava pensando. Eu estava pensando, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso. Mãe Erick e senhora Leticia, você tem uma ideia de como se fosse um empresário, então, onde, senhora Leticia, você põe seu produto? Eu não estava em casa, mas eu estava 100% de sangue, então eu estava em trabalho, então eu estava em casa, eu estava em casa, ou eu estava em margem, ou eu estava em casa. Um exemplo, um proveito de que a planta, a planta principal, pronto, e quando o cair, o carro está lá, você vai em casa, não vai recomeçar também, mas não vai recomeçar e não vai, não vai crescer em casa, isso é simples, para cada uma estudada, você pode fazer o que for e não for, então se você não perder tempo, se você acredita que o greco não basta, se você acredita que o greco não basta para você, mas você não quiser trabalhar, então eu estava em casa. A nossa terra tem opicléia, a nossa terra tem sei que sei que saiba, tem de direita e terra. Então, tem um grupo também com a Bini de Corsoco, originalmente, de Brasil, que começou com um sistema de plantação de turcos brumada em outro. Pode entender a gente? Não, não entendi. Sim, é um sintropic farming. Eu tenho certeza que essa é uma maneira OP, mas efetiva, uma maneira outra para a planta. Sim, não é outra maneira para a planta, é uma maneira que tem um wild, não é um monte de maneira Amazon, não é? Não é, não é, a Bini de Corsoco mata, cai ou não cai, cresce ou não cresce, um ribe ou outro, e mata, agora não te saca na raiz, tudo te ajuda a outro. Se eu ter, por exemplo, uma coisa com a minha mãe é Corsi, não? Aí sim, eu tenho de planta, hierba, Mombasa Gras, então a Mombasa Gras traz nitrogênio em cada terra, e tudo mata, mas tem nitrogênio. Eu vou comprar corals, trajar fora de petróleo, qualquer outra, não? A minha cabeça está mudando o meu sistema completo. Nós temos um programa sumamente interessante de edição aqui. Quedo conosco outra semana através do Jalwebs para nos dar 4ª edição com outro invitado, para complementar o projeto de simila para o produto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.